A gente começa a trabalhar com espiritualidade, a gente tá tão preocupado por lá e a gente esquece do corpo. A gente não tá aqui à toa. Então, alguém mandou você aqui pra cuidar do aqui. Nossa, vai lá, cuida de lá. Mas aí você inventou que você não quer cuidar do aqui porque quer cuidar de lá. Pô, mas eu te mandei lá, cara. Você não fez o trabalho? Eu mandei, você era o responsável por aquela parte ali. E aí a gente começa a querer, e aí começam as aspirações, que é o quê? A gente quer... Então, acontece muito com o terapeuta holístico. Muito. Tá? Holístico e espiritualidade. Enfim, esse mundo é uma merda. Eu quero ir embora daqui da Terra. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero pegar a nave, tomara que eu usei TV e me leve embora. Isso aqui tá tudo perdido, não tem mais jeito. E aí a gente quer ir embora. Aí a gente não entende. Porque aqui a vida não dá nada pra gente. Porque a mãe terra. Quer ser amada, acolhida, respeitada, cuidada. E nós falamos que a gente ia vir aqui pra fazer essa parte. E tudo que tá no meu corpo físico é terra. É hidrogênio, nitrogênio, carbônio, oxigênio. Elemento tá aqui. E aí eu falo que eu não quero tá aqui, que eu quero ir embora. Isso aqui é uma droga. Agora, se você que é mãe, você que não é, imagina a sua mãe, você virando pra ela e fala que isso aqui é tudo uma merda, que você odeia ela, que você quer ir embora. Imagina que seu filho falasse isso pra você. É isso que a gente faz. Você pega a sua vida e fala que merda, eu te odeio. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí a gente não reclama por que a gente não tem relacionamento, por que o relacionamento não dá certo, por que a gente não tem dinheiro. dinheiro pra quê? Lá onde você quer ir embora, não precisa de dinheiro. Aí a gente fica ingrato.